O Espírito, quando ele quer se revelar, ele se manifesta no tambor. E por isso o tambor tem essa força toda, mântrica, de amandra mesmo, de elevar, de trazer o transe. Todo mundo sabe que o orixá não vem se não for através dos chamados, dos coros, dos tambores. Tata Monaleis, Tata Dinkinsis, Ialorixás, Babalorixás, está tudo ali. O que eu mais acho bonito no Filho de Gandhi é o culto de Exu, para Exu. Isso realmente que é a mutação, que é a mudança. Essa nossa religião, ela foi muito perseguida aqui. E esses zeladores, eles têm a tarefa de dizer para a criança pequena que eles podem um dia ser um Filho de Gandhi para zelar para a Candia. Por isso o afo-chefe de Gandhi é proibido quando nasce. Por isso os afo-chefe são proibidos. Porque eles eram a manifestação dos terreiros naquilo que a sociedade estava a dizer. Não quero vocês aqui. Poucas pessoas sabem o que é um padê, uma abertura do Gandhi, como Exu é tratado, como Ogum é tratado. A CIDADE NO BRASIL A mídia distorce porque a mídia é católica. Essa é a verdade. Porque o Conoblé foi uma religião perseguida muito pela Igreja Católica. A Igreja Católica parou de perseguir. A polícia perseguiu o Conoblé. Depois a polícia parou de perseguir. Agora tem os protestantes perseguindo a gente. Então o Conoblé é uma religião que sempre alguém está perseguindo ela. Não sei por quê. Porque as pessoas acham... Como eu digo sempre às pessoas, quer conhecer um Conoblé, venha pra dentro dele que você vai ver. Que é uma religião totalmente diferente do que se fala aí fora. Nós não cultuamos o diabo, nós cultuamos Exu. Nós não cultuamos a peste, como ele diz, cultuamos Oxum. Que são o quê? O que é Oxum? Oxum é a natureza, Oxum é a senhora das águas doces, é a protetora dos rios. Oxum é a deusa da beleza. Oxum é a deusa da fecundação. Então é isso que é Oxum. Então não tem nada a ver com o diabo. O diabo tem uma palavra aqui dentro do terreiro, é proibido a gente pronunciar essas palavras. Nós não pronunciamos isso, porque o diabo existe lá pra quem quer, pra gente não. A gente não dá valor ao diabo. Não tem valor nenhum dentro da nossa religião. Ela é uma lei, amor, com a bota, a bota, a bota, a bota, a bota, a bota. Ela é uma lei, amor, com a bota, a bota, a bota, a bota, a bota, a bota. Ela é uma lei, amor, com a bota, 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 a Ela é uma lei, amor, com a bota Ela é uma lei, amor, com a bota Esse fato de viver o candomblé, de estar junto, assim, eu me pareço muito mais forte, eu tenho mais força para resistir, eu tenho mais fé, assim, a cada dia, fé a cada dia, porque ser escravizado, passar necessidade, passar fome, como muitas vezes passamos aqui, nossos filhos não têm acesso à educação e a gente continua acreditando em Deus, Que talvez seja o legado do povo negro aqui, nós temos muita fé E as pessoas que talvez sejam um incógnito também, que são os nossos, que terminam indo por outro segmento, não tem a humildade de ter santo Humildade de ter santo é saber que também passaremos por dificuldades para poder aprimorar-se Olhe as comunidades que têm terreiro, como são mais pacíficas Vivem em comunhão, vivem muito mais pacíficas, que têm terreiro ativo, são mais pacíficas Opeye as comunidades que têm ter essa citação Upeye manjá . update de santo é Имensor . batalhe . batalha . Ideally , windows A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL